Veja no próximo bloco os detalhes da nova linha de crédito habitacional que vai começar a funcionar já no mês de abril. Ações judiciais por casos de racismo ou intolerância religiosa disparam nos tribunais do país. Nuvem de poeira do Saara atinge a Suíça e parte do sul da França. O SBT Brasil volta já já. SBT Brasil. Oferecimento. Cartão Bradesco. Suas compras podem até virar viagens. E medicamentos EMS. Sua saúde merece. Bálsamo Benguet cuida de você, aliviando as dores rapidamente com a eficiência que só ele tem. Para tudo terminar bem, Bálsamo Benguet. A Choco Friday Cacau Show chegou com ofertas irresistíveis. Comprando dois ovos de páscoa Cacau Show, você ganha mais um de presente. Tudo em até três vezes sem juros. Choco Friday Cacau Show. Vá até uma loja e aproveite. O Brasil trabalha para garantir a segurança do que você consome. Por isso, quando o Fernando diz... Tá no capricho. O Elias seguiu à risca processos rigorosos de controle higiênico sanitário para dizer... Tá certificado. Um trabalho que faz com que o Brasil continue sendo um dos maiores produtores de carne de frango do mundo. Então, não tenha dúvida. Se tá inspecionado, tá na mesa... Tá seguro. Ministério da Agricultura e Pecuária. Brasil. União e Reconstrução. Rebeca? Podemos começar? Rebeca? O quê? Nossa, gente, desculpa. Tô aqui super empolgada vendo a minha loja online, Jequiti. Você sabia que agora qualquer pessoa acima de 18 anos pode criar sua própria loja online no site oficial da Jequiti e começar a vender os nossos produtos? Quem não quer ganhar dinheiro com a internet, né? E o melhor, é rápido, fácil e não precisa de investimento. Pra saber mais, acesse minhaloja.jequiti.com.br ou QR Code aqui na tela. Com Kinder Ovo, pequenos momentos de diversão podem estar em qualquer lugar. Até mesmo a volta da escola pode ser cheia de diversão e descobertas. Nesta Páscoa, surpreenda com Kinder Ovo. Tem rodada dupla no Anônimos Gourmet. Arroz doce de forno. E batatas crocantes. Não perca, voltaremos. Anônimos Gourmet. Oferecimento, Rei Arthur é nobreza na sua mesa. Você que completa 18 anos este ano. Atenção, o Brasil tem uma missão para você. O alistamento militar. Faça seu alistamento até 30 de junho pelo site ou presencialmente em uma junta de serviço militar da sua cidade. E inicie sua preparação para a defesa do nosso país. Compre a sua missão. Alistão, aliste-se. Ministério da Defesa. Brasil, União e Reconstrução. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos. Mas sem perder o que nos torna únicos. O compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único. Assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único porque te entende. A partir das 11 e 15 da manhã, tem o que, Celso? O eninho da Páscoa, né? Que trazes pra mim? Música tem convenção, tem muita torta na cara. Do jeitinho que a gente adora. Já aproveita que a família está reunida. É hora de adrenalina. Olha o que barro. Eu pensei que era só chegar, sentar no sofá e responder. Não é bem assim, não. Bate um branco. Confirma essa. Domingo Legal ao vivo. Música